Música O Fórum de Mulheres Negras da LERJ debateu na última quarta-feira os impactos do racismo no processo eleitoral. A mesa de debate foi formada por mulheres representantes de movimentos e organizações sociais que trabalham em prol do aumento da representatividade de mulheres pretas em locais de poder. Às vésperas de um novo processo eleitoral, o encontro que foi presidido pelo deputado professor Josemar foi palco de reflexões e sugestões que precisam ser discutidas quando o assunto é o protagonismo de homens e mulheres negras na política. Uma das coordenadoras da campanha Eu Voto nas Pretas, Clátia Vieira, falou sobre a importância de se valorizar e incentivar mulheres que queiram concorrer a mandatos nas casas legislativas. Para se ter uma ideia da pouca representatividade, hoje no parlamento fluminense, no universo de 70 parlamentares, apenas 9 são negros. Desses, apenas 5 mulheres. Realidade que, segundo Clátia, reflete uma sociedade que, em sua maioria, é direcionada por uma minoria, fruto de uma relação de poder opressora. Ter mais mulheres negras nesse espaço de poder é bom para todo mundo, é bom para a sociedade brasileira. Porque o que a gente tem hoje é um desequilíbrio. Existe um grupo bastante representativo que está fora. E, se você está fora, nós acabamos que a gente deixa que falem por nós pessoas que não têm noção da nossa caminhada e da nossa luta. Então, é muito isso. O voto nas pretas é isso. Ele surge nessa direção, de ampliar mulheres negras no espaço de poder, incentivar as mulheres negras e dizer nós, mulheres negras, também estamos aqui. Taina Pereira falou em nome do movimento Mulheres Negras Decidem e trouxe um olhar sobre a necessidade de se ater às resoluções do TSE para quem quer participar de pleitos eleitorais na próxima legislatura municipal. As resoluções de fundo de campanha, de registro de candidatura e de ilícitos eleitorais foram tratadas como um importante ponto de atenção. Taina também falou sobre o novo Código Eleitoral, que está em discussão no Senado e que muda o texto que garante que os partidos tenham 30% das vagas destinadas às mulheres e passem apenas a reservar essa porcentagem, tirando a obrigatoriedade da ocupação. Outra parte do texto também diz que os dirigentes partidários podem decidir sobre a divisão de recursos no caso das candidaturas de mulheres que forem escolhidas pelo partido. Então, esse podem também dar margem para que esses dirigentes não destinem qualquer recurso para essas candidaturas, coisa que inclusive já aconteceu em outros anos e que é contrária às resoluções, às determinações do TSE. Como sugestão para a mudança do atual cenário, o movimento Mulheres Negras Decidem propõe um projeto de lei que garanta 50% de vagas nos partidos para mulheres e metade dessas vagas para mulheres pretas. É uma iniciativa de várias organizações, da qual o MND também faz parte e que prevê a reserva de 50% de cadeiras em todas as instâncias legislativas, nas câmaras municipais, nas assembleias, no Congresso Nacional. E dentro dessa reserva de metade das cadeiras, metade seria para mulheres negras, também pensando que a equidade racial é tão importante quanto a paridade de gênero. O Instituto Marielle Franco também esteve presente no encontro. Thaisa Bento, integrante da rede de sementes do projeto, falou sobre a importância da garantia de espaços de diálogo e sobre garantir a segurança e o poder de fala de lideranças pretas. Quando a gente pensa, o assassinato da Mara, a gente pensa, né, que mulheres negras estão cotidianamente sendo violentadas enquanto colocam seus corpos para proteger os seus direitos, de seus filhos, de pessoas de favelas, de pessoas negras. A gente entende que é grave e que isso é uma falha na democracia brasileira. E quando mulheres negras não podem, né, construir política para os seus, a gente entende que a política não está completa, que a democracia do Brasil não está completa. Por fim, o deputado professor Josemar fez uma reflexão sobre a importância de se combater o racismo em todas as esferas e sobre a necessidade urgente de se ampliar a representatividade de mulheres e negros na política. Nós temos uma casa que tem apenas um número ainda pouco representativo de negros e negras, né, nós temos aí, fazendo um cálculo por alto, não chega a 20% da representação, o que é muito abaixo, porque na sociedade nós somos 56%, e aqui no Rio de Janeiro, estou falando de nível de Brasil, no Rio de Janeiro esse número é maior e a gente não tem essa representação. Existem pautas que precisam ser, são da luta efetiva. Por exemplo, a paridade de gênero, né, você ter o mesmo número de deputados e deputadas, né, você ter também o mesmo número de representação de negros e negras proporcional ao seu tamanho na sociedade, são algumas pautas fundamentais. Isso é fundamental para garantir a representação, mas é necessário também ter um programa, né, que reivindique as cotas, que mostre a necessidade de maior participação dos negros nos processos sociais, na política de saúde, na política de assistência, na política de educação. Então, o fórum hoje deu mais um passo em direção a isso.